Lentes gravitacionais são efeitos fascinantes. Elas podem nos ajudar a enxergar corpos distantes e de luz fraca no espaço sideral. Qual sua importância para a astronomia? Como funcionam? E como as descobrimos? Nem sempre nos lembramos disso, mas a gravidade é o que nos mantém sobre a superfície do nosso planeta. É o efeito da gravitação que faz os objetos se atraírem, seja a água de uma cachoeira caindo em um rio, ou um asteroide se chocando com Júpiter. A luz também sente os efeitos da gravidade. Os astrônomos chamam este efeito de lentes gravitacionais. O que ocorre? A luz de uma estrela que passa próximo ao Sol vai sentir ali a força da gravidade e vai deformar o seu caminho. Então, para o observador, ele vai ver a imagem daquela estrela em uma outra posição. Isso a gente não pode ver durante o dia porque o Sol ofusca as estrelas. Mas durante o eclipse isso é possível. Este efeito foi observado há mais de um século, durante um eclipse solar em Sobral, no Ceará, e nas Ilhas Príncipe, na África. Foi o que comprovou que a teoria da relatividade geral, ou a gravitação de Einstein, estava correta. A gravidade distorce o espaço-tempo ao redor dos astros. Quanto maior a gravidade, maior essa distorção será. Entre os efeitos mais conhecidos das lentes gravitacionais estão o anel de Einstein e a cruz de Einstein. O anel de Einstein e a cruz de Einstein são exemplos mais extremos de lentes gravitacionais quando existe o alinhamento perfeito entre o observador, a lente e a fonte que está atrás. No caso da lente ser um objeto simétrico, a luz da galáxia que vai estar atrás dessa lente gravitacional vai formar um anel perfeito ao redor dela, circular. Mas quando a lente é mais oval, mais elítica, o que a gente vê são quatro imagens desse mesmo objeto, formando algo que se parece com uma cruz. Além de criar o anel e a cruz de Einstein, podemos perceber essas lentes olhando para os arcos gravitacionais. Por exemplo, aqui vemos a imagem de uma galáxia mais distante sendo distorcida em forma de arco, ao redor de uma galáxia mais próxima, que age como lente gravitacional. Esses fenômenos já renderam várias contribuições para a astronomia. Eu poderia citar aqui as mais importantes dela, que tem a ver com a matéria escura. A observação da distribuição da matéria escura em aglomerados de colisão, em particular um chamado aglomerado Bala, foi fundamental para a gente entender que modificações da gravidade não vão explicar os fenômenos que a gente explica com a matéria escura. E que, portanto, é muito provável que a matéria escura, de fato, seja uma substância separada das demais. E não só um problema das nossas teorias. Isso é um caso. Outro caso foi a observação de objetos aqui mesmo, próximos à nossa galáxia, no nosso halo, no que a gente chama de microlentes, que demonstraram que se a matéria escura existe, ela não está em forma de objetos macroscópicos, buracos negros, que estão por aí no universo aos montes, e sim partículas fundamentais, porque se fossem objetos macroscópicos, a gente veria o efeito de lentes que eles causam nas proximidades e nós não vemos. Além de demonstrar a existência da matéria escura, há muitos outros fenômenos que as lentes gravitacionais podem ajudar os astrônomos a descobrir. Um deles é medir com mais precisão a taxa de expansão do universo, mas há outras descobertas no horizonte. Outra aplicação é o uso das lentes gravitacionais como verdadeiros telescópios da natureza, no sentido de que as lentes gravitacionais amplificam a luz que vem de objetos distantes. Então, olhando próximo a regiões como o de aglomerado de galáxias com muita massa, a gente consegue ver galáxias distantes que a gente não conseguiria ver não fosse o efeito das lentes gravitacionais. Isso nos ajuda a estudar os objetos mais distantes, portanto mais antigos do universo. Telescópios de próxima geração, como o GMT, serão grandes aliados no estudo das lentes gravitacionais, por coletarem muita luz e produzirem imagens muito nítidas. O telescópio GMT tem duas características que fazem dele um instrumento muito útil para o estudo das lentes gravitacionais. Um é o fato dele ser muito grande, poder observar objetos muito fraquinhos. E esses objetos múltiplos, galáxias muito distantes, são muito fracas. E o outro é ele possuir espectrógrafos muito poderosos. Com esses espectrógrafos, a gente pode determinar a distância desses objetos, a composição química deles, a história de formação estelar. E é isso que nós queremos fazer com as galáxias mais distantes na borda do universo. Lentes gravitacionais funcionam como telescópios naturais muito poderosos. Seu poder de ampliação nos permite ver galáxias e quasares extremamente distantes. Lentes gravitacionais também nos ajudam a perceber a força da gravidade da matéria escura, que não pode ser vista diretamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto